No Por Trás das Câmeras de hoje, nós vamos mostrar os bastidores do filme Frozen 2. A magia é muito tentadora. Sem você, Elsa, pode se perder para ela. Fala, galerinha do Comentário Nerd. Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês os bastidores de Frozen 2, a sequência mega aguardada de uma das maiores sucessos recentes da Disney, que foi o filme Frozen, uma aventura congelante que estreou no Brasil em 2014. Você não achou a Elsa estranha? Ela parecia bem Elsa. Frozen 2 teve um orçamento estimado em 150 milhões de dólares. Fato curioso é que este é o mesmo orçamento do primeiro filme, e a duração de Frozen 2 é de 103 minutos, curiosamente um minuto a mais do que o primeiro filme. O filme contou com a volta da dupla de diretores Chris Buck e Jennifer Lee, que repetem a direção do primeiro filme. Obviamente que a Disney manteve o pessoal da produção do primeiro filme, já que ele foi um dos maiores sucessos da Disney Animation. Inclusive, o primeiro filme do Frozen arrecadou algo em torno de 1 bilhão 274 mil dólares. Uma curiosidade legal de falarmos é que o filme do Frozen 2 estreou nos Estados Unidos em novembro de 2019. Isso, na verdade, é algo comum. Algumas animações estreiam primeiro nos Estados Unidos, e no Brasil elas estreiam em janeiro, no período das férias escolares. Vale lembrar também que Frozen 2 já bateu a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria, principalmente lá nos Estados Unidos, onde o filme foi um sucesso. Esse lance de nos colocar num perigo mortal vai passar a ser normal? E antes de falarmos dos personagens e dos atores que dão voz a eles, vamos dar uma rápida olhada na sinopse do filme. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era um príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à Floresta dos Elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade, com os quatro elementos fundamentais, ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Ai, foi mal, é que roupas são muito limitantes. No filme nós temos a volta da atriz Christian Bell, que dá voz a Anna. Isso é uma palavra? Isso não é uma palavra. Oh, jovem! Os olhos? Oh, pilafor! Christian já falou inúmeras vezes que dar voz a Anna é um dos seus trabalhos favoritos. Falamos da Anna, agora temos que falar da Elsa, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original sendo feito pela atriz Idina Menzel. Anna, eu preciso te perguntar uma pergunta. Você quer construir um snowman? Idina Menzel ganhou muita notoriedade ao redor do mundo sendo a cantora da clássica música Let It Go. Obviamente que agora temos que falar do personagem mais querido da animação, que é o Olaf, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original sendo feito pelo ótimo ator e comediante Josh Gad. Oh, sim! Nós chamamos isso de controlar o que você consegue quando as coisas se sentem sem controle. E o último personagem que temos nesse bastidores é o Christoph, que mais uma vez teve uma presença no filme e quem dá voz a ele nos Estados Unidos é o ator Jonathan Groff. E finalizamos o vídeo mostrando pra vocês os bastidores da produção da animação, vendo os animadores tendo reunião pra ver o sketchbook, pra ver como vai ser o storyboard. Isso é muito legal porque Frozen é uma animação muito bem produzida, muito bem roteirizada e muito bem trabalhada de uma forma geral. E Frozen 2 está espetacular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito. E seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd. E lá eu fico mais perto de vocês. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.